Ai, Dorinha, você tá tão bonitinha hoje. Tindão! Ah, minha mãe deve ter chegado. Ai, será que a Valentina ainda tá dormindo? Eu falei pra ela acordar cedo hoje. Oi, mãe. Oi, Valentina. Ainda bem que você acordou cedo hoje, né? Ah, sim. Eu sempre acordo cedo, mãe. Ah, sim. Olha, a gente tem que tomar café da manhã rapidinho porque lá nos correios já tem presente, né? Ah, sim. Verdade. Mãe, eu já tomei um café, mas se você quiser, pode comer alguma coisa. Ah, eu acho que eu só vou comer... Ah, essa tortinha. Foi você que fez, Valentina? Foi eu sim que fiz. Ai, deixa eu tomar esse cafezinho. Ai, essa tortinha é tão linda. Eu adoro tortinha de limão. Hum, tá uma delícia. Nossa, Valentina, tá tudo tão limpinho, organizado. Ah, eu gosto de limpar a casa. Ai, eu tô vendo. Tá tudo muito lindo. Obrigada. Ai, Valentina, esse teu jardim aqui é tão lindo. Eu adoro. Ah, eu também gosto muito dele. Fico o dia todo aqui. Ah, eu também gostaria muito de ficar aqui. Mas vamos lá? Pega logo a sua bolsa porque a gente precisa pegar o presente logo, né? Ah, sim. Já vou, já vou. Enquanto isso, fica aqui com a Dorinha. Ai, Dorinha, você é tão linda. Ah, eu vou com essa roupa aqui mesmo. Eu só vou pegar minha bolsa, então. Deixa eu pegar aqui. Prontinho. Já tô indo, mãe. Vamos, mãe. Vamos lá. Vamos, vamos logo. Ai, eu tô muito curiosa pra saber o que é o presente de hoje. Eu também. Ai, chegamos. Ainda bem que a gente veio bem rapidinho. Sim, mas primeiro eu tenho que pegar o ticket, né, mãe? Ah, sim. Pega logo. Deixa eu pegar. Prontinho. Ai, agora vamos logo lá. Bom dia. Bom dia. Valentina, é um presente azul. Olha, uma almofada linda. Que bonitinha. Vai ficar super linda lá na sua casa. Sim. Ai, vamos logo lá decorar? Vamos, vamos. Ai, eu quero ver como é que fica. Ai, Valentina, esses presentes estão tão lindos, né? Da semana passada foi um vaso de plantas tão bonito. Sim, eu coloquei na minha varanda. Ai, eu vi. Ficou muito lindo. Valentina, onde é que você vai colocar? Eu acho que eu vou colocar no meu sofá. Deixa eu ver se fica bom. Ai, eu acho que vai ficar lindo. Ai, caiu no chão. Ai, Valentina, ficou lindo. Sim, eu também achei. Ai, se tivesse mais uma, né, ia ficar perfeito. Pois é, né? Ah, mas quem sabe, né? No próximo presente. Né? Quem sabe. E foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like e se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo novo. E foi esse o vídeo. Um beijo e tchau. Fui.